A pergunta de hoje é o seguinte, se o estudo de Torá é o responsável por fornecer o olamabá para a pessoa, ressurreição e tudo, por que as mulheres, como, na verdade, as mulheres conseguem isso, sendo que elas não têm obrigação do estudo de Torá? Essa pergunta é lançada em Maseret Brahod, na página 17, acho, essa pergunta que me fizeram, e a resposta é que a gente vai começar a nossa resolução através de lá. Então, acho que tem Maseret Brahod, na página 17a, que os homens têm obrigação no estudo de Torá, já a mulher não possui essa obrigação, por que? Porque geralmente a mulher está ocupada com os filhos, está ocupada com tarefas de casa e tudo, então ela não teria a condição desse tempo tão livre para poder se ocupar disso. Então, perguntam, tá bom, como é que ela ganha o olamabá? Através de que ela dá o estudo de Torá para o marido, ela dá esse tempo livre para o marido estudar. Se o marido não tivesse a mulher, ele é que estaria o quê? Se ocupando de assuntos de casa, ele estaria se ocupando com os filhos, ele estaria se descabelando, ele não teria a menor condição de estudar a Torá. Portanto, a partir do momento que ele tem esse tempo livre, devido ao mérito da mulher, e o mérito da mulher acaba sendo maior do que o homem nisso, a gente vai explicar porquê, ele consegue estudar. Por que o mérito da mulher é maior? Agora a gente vai falar sobre isso. O mérito da mulher consegue ser maior porque ela ainda faz aquilo dele bettsniyut. O homem, ele está no colho, ele está no bett midrash, ele está estudando, ele está ensinando. E devido a sua ttsniyut, a esse recato a mais, o olamabá dela consegue ser maior do que o do marido. Porque ela não, ela ganha, que ela está tendo o estudo de Torá, que é o estudo de Torá igual, e ela está tendo um plus que não está tendo Ainara em cima dela. Ninguém está olhando, ninguém, não existe exposição. Então, fora essa exposição, a mulher consegue ganhar muito mais. Isso também é decretado em Masserret Kitubot, da Cufiudalia para o Mundo B, na página 111b, onde fala que a mulher, onde é que ela ganha sobre o tratamento de imensurreição dos mortos? Mesma coisa, através do estudo do marido. Ele fala que ela ganha algumas vezes, se não me engano são sete vezes. Ela ganha pelo, que ela deixou os pais, quando ela era pequena, ela deixou o pai estudar, que ela deixou os irmãos estudar, ela ajudou os irmãos para estudar, que ela depois, ela estuda, ela deixa o marido dela estudar, quando ela cresce nessa casa, ela bota os filhos em estudo de Torá também, ela auxilia outras pessoas, como se fossem amigos dos filhos e tudo, a ajudar Torá, e ela também, no final da vida, incentiva os netos ao estudo de Torá. Então, ela ganha sete vezes mérito pelo estudo de Torá, onde o marido só está ganhando uma vez o mérito por aquele estudo de Torá, que ele está se esforçando. Então, daí vem a queda do chá do estudo de Torá para a mulher. E o Bini Arona ainda traz um Hidus Atsumu, sobre o Shara Kim Kulima, da Mabeita, na introdução 2, onde ele fala, do Rav Shima Nagasi, ele fala que a mulher, ela ganha por osmose o estudo do marido. Ou seja, o marido está estudando Torá, está estudando, tá, 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 tá. No que ele está estudando, de repente, a mulher está lá, vendo um filme, qualquer coisa, de repente, opa, vem uma sabedoria nela maior. De repente, ela fala assim, ah, quer saber, eu não quero ver esse filme chato, tal, não sei o que. Ela começa a se desconectar, ela começa a se espiritualizar. Tudo isso é por osmose. A partir do momento que o marido está crescendo, ele está puxando ela também. E, para finalizar, e se o marido não estudar? Tá bom, beleza. Eu dei o tema, o meu marido não estudou. Isso é uma pergunta que o Rav Batri, uma vez, respondeu à esposa dele. Que a esposa dele falou assim, poxa, eu estou com muito medo de como é que vai ser no meu, né, no meu pós-vida, para onde eu vou, tal, não sei o quê. E o Rav Batri, ele responde para ela, fala, você pode ficar tranquila. Mesmo se eu não anulei meu estudo de Torá, se eu não estudei completamente, ou com a mesma Kavaná que eu estudava, você me serviu esse tempo, você me deu esse tempo. E, através desse tempo que você me deu, a Torá que você vai receber, ela é perfeita, como se eu tivesse estudado com toda a Kavaná, com toda a força. A culpa foi minha, se eu relaxei. Mas você pode ficar tranquila, que o teu está guardado. E a mulher que não casou? A mulher que não casou, como também o Marcelo Ketubal tem essa resolução, a partir do momento que ela patrocina o estudo de um Torá, de um Tamir Haqam, ou ela ajuda outras pessoas a estudarem Torá, ela incentiva, compartilha vídeos como esse, por exemplo, ela ganha mérito também, como se ela estivesse estudando.